Olá, amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como vocês já viram aí no título do vídeo de hoje, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês, né, o que é que eu estou achando deste cabelo que eu estou utilizando, como está sendo a minha experiência em utilizar um cabelo orgânico, liso, ondulado, né? Então eu vou estar dando algumas considerações aqui para vocês. Vocês me pedem muito porque eu utilizo bastante cabelos cacheados. Então, desta vez, como eu estou utilizando um cabelo com uma textura diferente, hoje eu estarei aqui dando algumas considerações para vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Alê Soares, eu sou especialista em Mega Hair. Neste canal, há muito tempo já, eu venho trazendo vários tutoriais de cabelo, muitas dicas relacionadas a Mega Hair. Então, se você é novo aqui no canal, sinta-se à vontade para conferir vários outros vídeos que eu já postei aqui no canal. Sempre estou postando vídeos novos. E se você tem o interesse em aprender várias técnicas de Mega Hair, você tem o interesse em aprender e trabalhar com o Mega Hair, saiba que é possível você aprender no conforto do seu lado. Eu posto um curso online de Mega Hair, cursomegare.com e neste curso online de Mega Hair está disponível várias aulas de Mega Hair, tutoriais super, super passo a passo. Se você tem realmente interesse em ingressar nessa carreira de Mega Ristas, fazer parte dessa família de Mega Ristas que cresce cada vez mais, basta acessar cursomegare.com e fazer a aquisição do nosso curso. O nosso curso conta com todo o meu suporte diário no nosso grupo VIP no WhatsApp, somente para alunos. E o aluno tem direito no ano inteiro de acesso, podendo acessar as aulas de onde tiver, de onde desejar, quantas vezes quiser, durante o ano inteiro. Bastando estar conectado à internet, o aluno pode acessar as aulas com celular, computador ou tablet, tá bom? Fica aí o critério de cada um com qual dispositivo vai estar acessando as aulas do curso. E ainda o curso conta com certificado de conclusão. Então, se você quer fazer parte da nossa família de Mega Ristas, o primeiro link da descrição desse vídeo é o link do nosso curso Mega Rê. Cursomegare.com Então, amores, vou tentar ser o mais breve e objetiva possível. Então, desde que eu apliquei este cabelo em mim, e eu já tinha em mente que eu voltaria aqui para falar a vocês das minhas considerações, é o que eu estaria achando do dia a dia o uso com este cabelo. Então, o que é que eu posso falar a vocês? Como vocês estão percebendo, o cabelo, assim, ele não está tão ondulado como ele era, mas ele ainda tem bastante ondulações, ele não ficou o cabelo estirado. Acho que dá para vocês perceberem que ele tem realmente ainda aquela ondulação. Claro que não é a mesma, porque conforme a gente vai utilizando, lavando esse cabelo, desembaraçando, com o tempo ele vai ficando um pouco mais aberto, o aspecto vai mudando, mas vocês podem perceber que ele ainda tem aquele aspecto de sedoso, aquele aspecto macio, ele não está um cabelo, assim, totalmente crespo. Claro que as pontas dele ficam crespas, sim, com o tempo. Qualquer cabelo orgânico vai ficando um pouco mais crespo, conforme você vai utilizando, e esse cabelo aqui não seria diferente. Ele realmente vai ficando com a ponta mais crespa, ele fica com mais balanço quando eu lavo, deixo ele, assim, mais desembaraçado. Eu lavei este cabelo hoje, então, realmente, o aspecto dele está bem bacana, porque é tipo que você dá uma hidratada nele, né? Você utilizar um condicionador, uma hidratação, é muito bom para o cabelo sintético, né? O cabelo orgânico. Então, eu percebi que após fazer a lavagem de hoje, ele já ficou com um aspecto bem melhor, porque ele ficou mais soltinho. Então, toda vez que eu lavo, eu percebo que ele fica com esse aspecto bem mais bonito. Pelo menos, na minha opinião, ele ainda está com um aspecto bem bonito. Então, o que é que eu posso dizer a vocês, né? Com a minha experiência durante esses 25 dias de uso, 25 dias utilizando este cabelo. Porque por mais que eu postei este cabelo, né? O vídeo deste cabelo no meado para final de abril, mas eu já estava utilizando ele alguns dias antes, né? Então, hoje mesmo, né? Exatamente hoje, totalizam 25 dias que eu estou utilizando este cabelo. Então, assim, para um cabelo que é um cabelo orgânico, né? Não é um cabelo humano, eu acho que esses 25 dias, ele está realmente num aspecto muito bacana. Porque por mais que no dia a dia ele vai dando uma embaraçada, até porque ele é bem longo, né? Ele ficou bem longo este cabelo. Mas por mais que ele vai dando uma embaraçada, não é algo assim fora do normal. É um cabelo que eu venho gostando bastante. Quando eu penteio este cabelo, eu percebo que caem alguns fios, sim. Porque quando o cabelo está embaraçado, a gente vai pentear. Claro que acaba arrancando, puxando demais. Então, alguns fios vão vir no pente mesmo, né? Vão vir alguns fios no pente. Mas, assim, realmente, eu percebi que não é uma queda excessiva de fios. Eu gosto muito da construção de tela deste cabelo. Este cabelo, para quem não acompanhou meus vídeos anteriores, este cabelo chama-se Body Wave. Então, assim, ele é um cabelo orgânico de um preço bem bacana. O preço dele é abaixo de R$50,00 o pacote. Então, assim, eu gostei bastante da qualidade dele. E ainda avisando o preço, né? Que ele é um cabelo super em conta. Então, assim, como vocês podem ver aqui, vou mostrar mais de pertinho. As pontas dele já estão ficando ressecadas, né? Meio espigadinhas. Isso é super comum de acontecer com o cabelo orgânico. Seja ele da textura que for. Então, assim, eu vou estar, né? Dando uma chapinha neste cabelo. E vou fazer logo em seguida um Baby Liss. Para poder reativar essa ondulação dele. Porque caso eu faça só o Baby Liss, Essas pontas vão continuar crespas. Então, eu preciso primeiro estar passando a chapinha, né? Para deixar ela mais lisinha, maleável. Para depois estar enrolando com o Baby Liss. Porque eu quero realmente que continue esse efeito, esse ondulado. Eu não quero utilizar ele totalmente tirado agora, né? Neste momento. Então, antes de fazer esse processo, eu queria realmente estar aqui. Mostrando a vocês como ele realmente está. Sem eu mexer nele. Não fiz nada. Nunca dei uma chapinha. O máximo que eu faço é lavar e hidratar este cabelo. Então, no próximo vídeo. Eu acredito que será no próximo vídeo. Vou estar mostrando a vocês, né? Eu fazendo alisamento dele. E depois reativando o cacho, né? Fazendo o Baby Liss. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo de hoje. Gostado como este cabelo está. E o acabamento, como muitas de vocês também me perguntaram. O acabamento está ok, né? O bom de fazer entrelaçamento, né? Sem disfarce. É que realmente, né? Como está tudo coberto. Acaba que quando é com franja, a durabilidade é maior. Se eu não tivesse essa franjinha aqui, por exemplo. Já está bem folgada. Porque já vai fazer um mês, né? Então, se não fosse essa franjinha, já estaria bem feio aqui à frente. Mas a franja aqui dá uma tapeada legal. Então, assim, para o meu gosto, né? O cabelo ainda está num aspecto bem legal, bem bacana. Dúvidas, sugestões? Deixe aqui embaixo nos comentários. Porque eu estarei olhando cada um dos comentários e respondendo, tá bom? Os comentários, né? Feedback de vocês são muito importantes aqui para o canal. E se você chegou agora aqui no canal. Não me conhecia. Não é inscrito no canal. Já se inscreve aqui embaixo para ficar por dentro de tudo. E já acionou o sininho para receber todas as minhas notificações. Posso um curso online de MegaRé. CursoMegaRé.com. É um curso online que está capacitando muitas e muitas pessoas a estarem se aperfeiçoando. Aprendendo também várias técnicas de MegaRé. Muitas alunas minhas começam do zero e hoje já conseguem realmente trabalhar, realmente ter o MegaRé como sua profissão. Se você também tem interesse em juntar, se nossa família de MegaRé está aprendendo várias técnicas de MegaRé super passo a passo. Passo a passo mesmo. As aulas são bem detalhadas. Mostro realmente vários detalhes do início ao fim de cada técnica. Então, se você tem interesse em obter muito mais conhecimento sobre essa área de MegaRé, que é uma área muito vasta e promissora. Então, basta acessar CursoMegaRé.com e fazer a aquisição do nosso curso. O link do nosso curso estará aqui na descrição deste vídeo. O primeiro link é o link do nosso curso MegaRé. Então é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gostado do aspecto que está este cabelo com 25 dias de uso. Então, se gostou, cliquem muito no gostei para me ajudar na divulgação e crescimento do canal. Então é isso. Beijocos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri